Você sumiu, tá bom, parecia que ele não queria engatar nada, não assumia esse relacionamento de jeito nenhum, você já fez de um tudo que nem você fala pra mim, até na Maria Padilha se informar você já foi, naquela taróloga que a tua amiga te indicou, que diz que acerta tudo, é grupo de oração, é aquela tia que bense, você já tentou de tudo, e parece que a coisa não vai, aí você entrou num vídeo na internet, que uma mulher falava some, some e não deixa rastro, mas some de tudo, some do whatsapp, some de rede social, some, some, teve até uma pessoa que me perguntou assim, mas Fernanda, eu trabalho com whatsapp eu não tenho como ficar fora do whatsapp, porque eu tenho filho, eu não tenho como não conectar no whatsapp, não entrar no whatsapp, como é que eu faço? Primeiro desabilita tudo, tá? Tudo visto por último, notificação de leitura, desabilita tudo. Se você estiver entrando no whatsapp e ele te chamar, fala assim pra ele, ó, daqui a pouquinho eu falo com você, só um segundinho, e aí não chama, e aí some. E aí você vai me perguntar, tá bom Fernanda, eu sumi, desapareci, aí ele vem com aquela velha mensagem, aquela velha conhecida, oi, tá sumida, você não vai falar mais comigo? O que você vai responder pra ele? Me desculpa, é que eu ando super ocupada, super atribulada, que eu nem vi os dias passarem. Ah, você nem liga mais pra mim, ele vai falar. Aí você manda uma carinha, uma carinha qualquer, sabe? Normalmente uma piscadinha, ou aquela que tem a língua de fora, eu odeio aquela que tem a língua de fora, ou senão aquele assim, sabe? Ah, aquela pessoa manda um assim pra mim, eu tenho vontade de trucidar. Mandam um assim pra pessoa, ou seja, você tá mudando a postura, entendeu? Quem tá indo atrás de quem agora? Ele tá indo atrás de você, tá? E aí, quando ele perguntar, mas a gente não vai se encontrar? O que você tem que falar pra ele? Eu ando repensando algumas coisas na minha vida, reticências. Aí ele vai colocar ou um ponto de interrogação, ou um repensando o quê? Ah, várias coisas na minha vida, eu não sei ainda o que pode ficar, o que vai, reticências. Ah, mas você não quer se encontrar pra gente conversar, mas o que você tá falando? Ai, daqui a pouco eu te chamo, peraí que tão ligando aqui pra mim. E aí você some de novo. Eu sei, gente, que esse tipo de jogo é cansativo, você pode achar graça e falar, Fernanda, como é que você sabe que ele vai responder? Você é médium, Fernanda? Não, gente, isso não tem nada a ver com mediunidade, tem a ver com vivência e de tanto que eu aqui, eu leio as mensagens que vocês me mandam, assim, de penca, sabe? Eu leio a troca de mensagens de WhatsApp. Então, assim, pra mim, é tão esperado, pra mim é uma coisa tão trivial, que eu já sei que ele vai responder. Então, não é mediunidade, não é evidência, nada disso, aqui eu já sei. Então, eu também sei quais são as respostas que vocês têm que dar. Porque, gente, é o seguinte, depois que você já falou, você já mostrou aquilo que você quer, você já tá há meses com a pessoa e a pessoa continua falando que não é um bom momento pra vocês assumirem alguma coisa, que ele não tá pronto, porque o papagaio quebrou a asa, porque o periquito não sei o que, e fica só inventando desculpa atrás de desculpa. Chega um momento e você fala, não, peraí, eu preciso colocar a minha vida aqui em primeiro plano. Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisa pra resolver aqui. Ninguém tá aqui neste planeta Terra à toa. No Brasil, muito menos. Então, o problema pra gente é que não falta. Então, se você não colocar as suas necessidades em primeiro lugar, é claro, ninguém vai sair chutando o balde, né, de cara. Mas você já tá há meses com a pessoa, você já falou e não foi uma vez só. Você já se afastou, voltou, se afastou, voltou e a pessoa não sai disso. Chega o momento que você realmente, você precisa tomar uma atitude. E não adianta também você vir me dizer assim, ah, Fernanda, mas eu não gosto de joguinhos. Veja, a vida é um jogo, né, a vida é um big brother, a céu aberto, é a fazenda nova chance. É, a vida é assim. Então, às vezes, a gente, às vezes, tipo 99%, a gente precisa dar umas jogadinhas até pra você ter massa de manobra, que eu chamo. Porque se você sair falando tudo, abrindo teu coração, você não vai conseguir nada nunca, nem em relacionamento, nem na área profissional, nem em nenhum lugar. Então, a vida, gente, a gente tem que aprender a viver nessa vida. Sabe como é que é? Então, não adianta você querer ir abrindo tudo, assim, falando tudo, assim, sendo toda sincerona que você quer fazer e muita gente prega isso. Porque quando você tá lidando com, principalmente relacionamento afetivo, a gente é um saco. E homem, quando enfiar na cabeça que não quer assumir uma relação, veja, você vai e se fala, aí você vai e se afasta. Aí a pessoa te manda uma mensagem e você não aguenta, aí você volta a falar com a pessoa, volta e você volta a falar com a pessoa. Ou seja, não adianta. Então, muitas vezes, pra você conseguir domar ali aquela cabecinha, você precisa usar de alguns subterfúgios. Olha a mão da pessoa, praticamente uma bruxa. E aí que a gente consegue as coisas. Eu acho que eu podia ficar falando aqui um tempão. Só de resposta de WhatsApp, eu tenho na ponta da língua, tá? E eu tenho certeza que ninguém me bate as minhas respostas. Porque, ó, é muito tempo estudando aquilo que tem que responder pra homem. Um beijo pra vocês. Até logo. E aí Legenda Adriana Zanotto